Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer essa massa pra fazer panqueca, gente É uma coisa muito simples, rápida e prática de se fazer Não tem segredo nenhum É só continuar aí assistindo o vídeo, já deixando o seu like, se inscrevendo aqui se não for inscrito E agora vamos começar o passo a passo dessa delícia que dá pra você fazer por um jantar, pra um almoço de última hora Que chegou uma visita Aqui ó, 10 minutinhos você já faz isso aqui E é uma receita super saborosa que todos aprovam Aí você escolhe o seu recheio e aí é só partir pro abraço e almoçar o jantar com a sua visita ou com seus próprios familiares aí em casa Agora sim, vamos para o passo a passo? E pra essa massa nós vamos precisar de Uma xícara de farinha de quigo Uma xícara de leite em temperatura ambiente Dois ovos Uma colher de sopa de óleo E sal a gosto O que que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar o leite Os ovos Os ovos O óleo Umas duas pitadas de sal E vou bater Agora eu vou adicionar a farinha aos poucos Vou colocar meia xícara Bater E agora eu coloco o restante Olha só como está a nossa massa Ela não precisa ficar muito grossa Gente, tá vendo aqui ó Essa espessura já é ideal pra gente levar ao fogo Então agora vamos lá pro fogo pra ver o outro passo Aqui eu ligo a panela E coloco um pouquinho só de óleo Deixa eu espalhar aqui pela panela Pra ela ficar toda antiaderente E aí deixa esquentar um pouquinho E aí a gente joga Um pouco da nossa massa aqui Mexe assim pra ela espalhar Ficar maior E agora é só esperar um pouquinho Podemos virar Vamos separando aqui No prato Vamos colocar no prato E vamos fazer nas outras Massa fininha, ó Rapidinha Ela já vai ficando pronta Então, aqui estamos finalizando A nossa massa de panqueca Viu gente, como é uma coisa muito fácil E prática de fazer Além de ser muito rápido, né Então, olha só pessoal Com essa quantidade que a gente colocou Rendeu aqui 5 discos de aproximadamente 20 centímetros cada um Então, ou seja É uma quantidade boa Se você tiver uma frigideira menor Ou quiser fazer menor Ele vai render mais Mas se você quiser desse tamanho Que eu acho que é um tamanho bom Olha só Quase as duas mãos Se você quiser fazer mais A família é maior A quantidade de bebida que chegou também É maior Você dobra ou triplica Essa receita Então, espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Abraços mil da tarde Para todos vocês Tchau 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 Tchau